E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! E antes de qualquer coisa, vai aqui embaixo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação dos vídeos novos. E hoje vamos fazer um bolo de milho com cobertura de goiabada. Gente, pensa num bolo que fica maravilhoso e vai bem a qualquer momento do dia. Bora pra receita? Então vamos lá fazer esse bolo maravilhoso, gente. E não tem erro, é tudo no liquidificador. Fica aquele bolo espetaculoso. No liquidificador, a gente vai colocar três ovos. Gente, lembrando que todas as medidas que eu vou dar hoje vai ser da latinha de milho, tá? Como a gente vai usar duas latinhas de milho pra bater o bolo, você pega uma latinha pra fazer a medida, tá? Meia lata de óleo, duas latinhas rasas de açúcar. O açúcar você não coloca até o topo não, tá? Deixa sobrar um dedinho de cada lata. Duas latas de açúcar. E duas latas de leite. E o mais importante do bolo, as duas latas de milho verde. O milho você passa uma água, tá? Coloca na peneira e passa uma água pra tirar o excesso daquela água da conserva. Pra realçar o sabor, uma pitadinha de sal. E vamos bater bem esses ingredientes. Depois a gente acrescenta o resto. Agora que bateu bem, a gente vai adicionar dez colheres de sopa de fubá. E gente, se você quiser usar o milho da espiga mesmo, a quantidade são cinco espigas, tá? Você troca as duas latas de milho por cinco espigas de milho verde. Vamos bater mais um pouco. Batemos bem. Agora a gente vai adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Agora, aqui é só uma batidinha. Só pra misturar as coisas, tá? Não fica batendo muito não. Agora a gente vai colocar na forma. Aqui, eu tô usando uma forma de silicone. Eu untei com bastante margarina e polvilhei um pouquinho de fubá. Como eu vou usar essa forma de silicone, eu coloquei a forma de pudim embaixo. Senão, fica tudo torto assim no forno, né gente? A gente sempre tem que, quando for usar uma de silicone, usar uma forminha embaixo. E agora é só adicionar essa massa aqui. E lembrando que meu forno já está ligado pré-aquecido a 180 graus. E ó, essa massa, ela é grande, tá? Então você usa sempre uma forma grande. Agora eu vou levar lá a 180 graus em torno de 50 a 55 minutos, tá? Como ela é uma massa mais molinha, ela demora mais pra assar. Então, sentiu aquele cheiro de bolo pela casa gostoso? Começou a ficar bem douradinho em cima? Vem com palitinho e fura. Saiu limpinho? Ok. Não saiu limpinho, você deixa mais um pouquinho. Pra fazer a nossa cobertura de goiabada, aqui eu tenho 300 gramas daquela goiabada cascão que a gente compra no mercado, aqueles pacotinhos pequenininhos. Eu só piquei pra ficar mais fácil e mais rápido pra derreter, tá? Vou ligar o fogo e vou adicionar meia xícara de água. E aqui, gente, é só ir mexendo, pra não pegar no fundo, até ela dissolver bem. E se você quiser ela mais molinha, você coloca mais água. Se você quiser ela mais firminha, é só você deixar ela mais tempo cozinhando, tá? Fogo médio e sempre mexendo. E esse é o ponto que eu gosto da caldinha, ó. Fica parecendo uma massa de tomate, né? Grossa, ó. Eu não gosto dela muito molenga, senão ela nem para em cima do bolo, né? Mas aqui vai de gosto, tá? Vocês que decidem a textura aqui da sua goiabada, da cobertura. Aqui eu vou desligar pra gente colocar em cima do bolo. E olha o resultado desse bolo, como ele fica maravilhoso. E como a minha forma, ela tem esse detalhinho na parte de baixo, eu resolvi já virar e deixar ela desse lado mesmo, tá? E ele ficou no forno 1 hora e 10. E agora a gente vem com essa caldinha de goiabada, colocando por cima, que é tudo de bom, né? Gente, olha isso. Então, eu vou desligar pra gente. Gente, esse bolo é uma explosão de sabores Ele fica simplesmente maravilhoso Pode fazer que você não vai se arrepender Você vai adorar essa receita E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Deixar aquele joinha aqui pra você não custa nada E pro canal faz toda a diferença Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo